Olá, amigas e amigos, telespectadores e telespectadoras da TV Campus e ouvintes da Rádio Universidade. A TV Campus está realizando uma série de entrevistas especiais com os candidatos à eleição para reitor da UFSM na gestão 2018 e 2021. E essa entrevista faz parte da cobertura especial da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM. Nós estamos em cadeia com a Rádio Universidade. E só naquele importante a gente explicar para os telespectadores e para os ouvintes que nós temos regras bem definidas para essas entrevistas, que são as mesmas, evidentemente, para todos os candidatos. São as mesmas perguntas com o mesmo tempo de resposta e nenhuma das candidaturas teve acesso ao conteúdo dessas perguntas antes da gravação. Exato, Karine. Cada candidato tem até dois minutos para responder cada pergunta. Então, nós vamos começar. Estamos aqui recebendo os representantes da Chapa 2, professores Dalvan Reinhardt e também professor Pedro Brun Santos. Bem-vindos. Vamos à primeira pergunta, então. Que critérios foram considerados para definir a composição da Chapa 2? Por que Dalvan e Pedro como candidatos? É bastante interessante essa questão, mas desde as nossas trajetórias de professor e na administração, nós vimos trabalhando e nos juntando a ideias, a algumas ações e iniciativas dentro da universidade, e dentre as quais nós tivemos a oportunidade de ter uma experiência bastante rica como vice-reitor em mandatos anteriores. E isso foi nos conduzindo a discutir a universidade, como estava a realidade da universidade, como nós vimos a universidade, como nós entendemos a missão da universidade. E fomos construindo e construímos um grupo, e formamos um grupo que começou a discutir eixos e a universidade a partir do ano passado e construímos uma proposta alternativa à gestão que está posta hoje. Então, a nossa candidatura, ela surgiu assim no grupo. E, evoluindo, surgiu a candidatura do professor Pedro. Então, hoje, nós assumimos esse desafio como candidatos a reitor e vice-reitor, representando uma ideia alternativa, quase que dá para dizer que uma oposição construtiva para a Universidade Federal de Santa Maria. Pensando na missão, formar pessoas, construir conhecimento, difundir esse conhecimento para a sociedade. E valorizando as pessoas que fazem e que trabalham nessa missão. A nossa proposta vai muito por aí e nós entramos por este caminho. Professor Pedro. Pois é, eu acho que essa característica de que nós começamos uma discussão em cima de ideias, em cima de princípios, ela assinala a nossa proposta. É uma discussão longa, na verdade, que, ao menos durante todo o ano passado, ela foi rolando mais para um lado, mais para outro, até que nós chegássemos realmente a alguns nomes do grupo, um grupo grande, com representantes, assim, de alunos, de técnicos administrativos, de professores, de pessoal da ativa, de aposentados. E, primeiro, nós chegamos ao nome do professor Dalvan, que foi a primeira definição que nós tivemos. E, um pouco depois, assim, nós deixamos até de propósito, no grupo em aberto, a questão da candidatura à vice-reitoria. E acabou chegando ao meu nome. Também muito por uma questão de perfil, que tinha a ver, assim, com, digamos, uma certa disposição e disponibilidade para a questão de dialogar, de ouvir, de partilhar. Que eu acho que eu e o Dalvan incorporamos bem, assim, com uma proposta, até pelas nossas características pessoais. Muito bem, professores. A gente sabe que, logo após a eleição, uma das discussões que aparece é a do orçamento para o próximo ano. Quais são as prioridades da candidatura de vocês para o orçamento de 2018 da UFSM? É, o orçamento, ele vem sendo montado, baseado em todas as nossas dimensões, ou a dimensão da universidade. E, historicamente, se olharmos os três, quatro, cinco orçamentos para trás, ele vem crescendo na base da correção e um pouco a mais em função do que nós vimos crescendo ao longo do tempo. Certamente a prioridade é no desenvolvimento das atividades fins, a prioridade de ensino. Nós não podemos pensar uma universidade se desenvolvendo sem investir na biblioteca, sem investir no ensino, sem investir na funcionalidade. E nos vários, estamos falando dos vários níveis, né? Nos básicos, técnico, tecnológico, graduação, pós-graduação, e, inclusive, algumas ações no pós-doutorado, mas que não é uma atividade direta de ensino, mas está envolvida na ação de pesquisa. Então, as prioridades, elas vão, certamente, nas atividades fins. Em administrando, com o nosso esforço, acho que nós conseguimos, através de bastante trabalho nas representações e de onde que vem o nosso recurso, nós vamos investindo em prioridades de capital e outras aplicações, outros projetos. Mas, certamente, atividade de fim da universidade, em épocas ou num contexto desafiador, especialmente financeiramente, que estamos vislumbrando, nós vamos, de certeza, investir na atividade de fim, atividade de ensino e atividade de pesquisa e atividade de extensão, junto com a formação. Eu complementaria, lembrando, dois aspectos. O primeiro deles é com relação aos nossos campos fora de sede. Nós temos prioridades grandes nos campos fora de sede, particularmente o campus de Cachoeira do Sul vai ainda exigir grandes esforços, no sentido de complementação de recursos. Nessas alturas, eu até nem diria para a conclusão do campus, mas para a sua própria construção, as edificações ainda estão numa fase inicial de construção em Cachoeira do Sul. E os outros campos também, no caso de Frederico, de Palmeira das Missões, vão exigir, assim, esforços grandes, mais ou menos na mesma linha, no mesmo caminho. E, além disso, ainda nessa questão orçamentária, acho que é preciso lembrar que nós entendemos, temos uma leitura, de que a universidade precisa recuperar um certo protagonismo na questão de projetos, de concorrência a grandes editais e de carreamento de recursos, que são recursos que se somam, digamos, ao nosso orçamento ordinário, mas que, historicamente, têm sido fundamentais no crescimento e na complementação das atividades da Universidade de Santa Maria. Professores, e diante deste cenário de restrições orçamentárias, como garantir a qualidade de ensino? É, a criatividade nessa ação, ela é importantíssima, mas a proatividade também é importantíssima. E nós soubemos, pela história, eu vou, ano que vem, faço 40 anos de professor na Universidade Federal de Santa Maria, nós passamos por várias crises e a nossa qualidade de ensino, ela vem gradativamente crescendo. Então, porque a qualidade de ensino, ela se faz com laboratório, se faz com investimento atual, com investimento pregresso do curso, com a qualidade do técnico, apoio do técnico, administrativo e educação, com a qualidade do professor e a própria motivação do estudante. Então, são vários fatores, além do fator financeiro momentâneo. Mas, certamente, o que nós vislumbramos é que esse orçamento que está, pelo menos estão, previsto para os próximos anos, dentro da própria lei que foi aprovada, que seria manter o orçamento mais a correção, é suficiente para, com adendos de outros fatores, nós mantermos e, ainda, aumentarmos a qualidade do nosso ensino. Usando os indicadores normais, mas, principalmente, o grau de satisfação do nosso estudante. É, nós acreditamos no reforço das atividades da Prograde, da Proreitoria de Graduação. Queremos tornar o Fórum de Coordenadores de Curso mais ativos. Temos uma visão crítica com relação à participação mais efetiva, à imersão de nosso aluno de graduação em atividades, digamos assim, naquilo que a gente pode chamar, genericamente, de mundo real, de vida real. E nós temos, é evidente, um quadro, assim, de docentes, não é, que é da maior qualificação, não é, a universidade é muito reconhecida por isso e vale o mesmo para os nossos técnicos administrativos em educação. Nós acreditamos que dar a essas pessoas as devidas oportunidades, colocá-las, talvez, nos postos mais adequados, é fazer com que essa engrenagem ande de modo mais otimizado. E até diria que, nesse aspecto, no sentido, assim, da qualificação do ensino, a questão orçamentária até, pelo menos nesse momento, agora, no primeiro momento, ela até não é, assim, tão grave, para se posicionar condições, digamos assim, adequadas para o bom desenvolvimento dessa questão. Muito bem, professores, para aumentar a inserção da UFSM nas pautas de interesse regional, quais as causas sociais que a candidatura de vocês indicaria apoiar para além dos muros da universidade? Isso é uma questão ampla, né, e se nós olharmos alguns detalhes de ação da universidade e de ligação da universidade com a sociedade local, regional e por diante, se vê que essas associações, muitas vezes elas existem, não são reconhecidas e muitas vezes há um potencial grande e não são usados, isso não tem dúvida. Se nós pegarmos a área da saúde, pegarmos todos os nossos cursos da saúde e o serviço que o USME faz, ele é um serviço enorme, né, em termos de extensão, de imersão do estudante na formação, então, é um... tem espaços muito grandes. Se nós pegarmos nossos mais de 20 cursos de licenciatura, eles têm uma contribuição enorme na sociedade que é através dos seus estágios, na participação dos estudantes, professores e técnicos que se relacionam com a sociedade. Talvez tenhamos alguns setores, especialmente ligados ao serviço, que têm um espaço grande de nós aumentarmos essa inserção do nosso estudante na sociedade. Lógico que, indo estudante, vai o professor, vai o conhecimento. Indo conhecimento, certamente, os processos vão influenciar no desenvolvimento da sociedade. Então, nós temos um potencial grande? Temos, de ação. Temos ação? Temos ação. E há, pelo menos nos currículos, há um potencial de se incluir a questão de cargo horário e de extensão para se aumentar essa relação da universidade com a sociedade. É, alguns aspectos que talvez a gente pudesse, assim, localizar nesta relação, alguns deles já trabalhados, inclusive, não só aqui no campo Santa Maria, até em outros campos da universidade, a questão ambientalista, por exemplo. A nossa questão aqui, que diz respeito à agricultura familiar, digamos assim, a certas atividades sustentáveis ou autossustentáveis, digamos, aumentar a interação da universidade, não é, com essas iniciativas, é do nosso interesse. E uma outra grande questão, assim, que nos interessa, e até nós estamos pensando em dar um enfoque para a pró-reitoria de extensão, é a questão que diz respeito à cultura e às ações comunitárias, de um modo geral. Os coletivos de cultura, as áreas manifestações da sociedade civil organizada, que a universidade possa se aproximar dessas organizações, tanto ir ao encontro delas a partir da expertise, digamos assim, de nossos cursos, de nossos projetos, como trazê-la para dentro do campus, nos espaços privilegiados que nós temos aqui dentro, para mostrar e desenvolver essas atividades. Ok, obrigada então, professores. Nós vamos a um breve intervalo, em seguida voltamos, seguindo a entrevista com os representantes da Chapa 2, professores Dalvan Reinhardt e Pedro Brun Santos. Nós estamos em transmissão conjunta com a Rádio Universidade e TV Campos, conversando com as candidaturas à consulta para a reitor da UFSM no período 2018-2021. Voltamos em seguida. Retornamos com a série de entrevistas especiais da TV Campos e Rádio Universidade, com os candidatos a reitor para a gestão 2018-2021 na UFSM. E hoje nós recebemos os professores Dalvan Reinhardt e também Pedro Brun Santos, representantes da Chapa 2. Vamos retomar as nossas perguntas então. Como a candidatura avalia as ações relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade na UFSM? Como a instituição pode evoluir neste sentido? Acho que nós temos nessa área um campo vasto para evoluir ainda. Por que vasto? Nós tivemos, assim, a própria Universidade Federal de Santa Maria, ela esteve muito tempo sem grandes cobranças, sem um olhar fiscalizador de áreas laterais, tipo município, estado. Nisso nos anos 2000 começou uma cobrança e nós já estávamos com uma área bastante grande instalada. Então, como vemos isso? Nós temos que, na área ambiental e sustentabilidade, nós temos várias ações que vão ter que envolver a parte de ensino e pesquisa, principalmente ensino, e usar o conhecimento que nós temos hoje, na parte sanitária, na parte de esgotamento, na parte de uso, na uso de água, e na sustentabilidade, na parte de ordenamento dos nossos resíduos sólidos. Nós temos que mexer com contratos, mexer com regras de licitações. Nós temos, há um grande trabalho por fazer e algum retrabalho na Universidade Federal de Santa Maria. Há ações nesse sentido? Há ações, claro, nós temos que fazer pequenas ações que são representações, que são, pelo menos, símbolo de uma ação no sentido ambiental e sustentável. E, certamente, nós temos muitos técnicos e que, hoje, o que nós precisamos fazer daqui para frente, mais e mais, é ação, é atitude. Você tem que fazer. Porque o conhecimento nós temos, a necessidade nós temos, e nós sabemos que nós temos um caminho longo até nós chegarmos a... Nós estamos com um campo sustentável e ambientalmente correto. Temos um caminho grande a percorrer nesse sentido. Professor Pedro. Nós acreditamos, assim, que as ações que dizem respeito ao uso mais racional da energia são ações que nós já temos algumas encaminhadas. Alguns centros de ensino, inclusive, fazem hoje, tem campanhas, há, eu diria, uma conscientização maior, inclusive, com relação ao manejo de lixo nos nossos centros de ensino, nas unidades aqui da universidade, de um modo geral. Mas há questões maiores, sim, a serem enfrentadas. A questão de energias alternativas, por exemplo, eu acho que nós temos a expertise, nós temos o conhecimento para fazer isso, mas é evidente que isso também demanda recursos financeiros altos, significativos, e o próprio trato das águas no campus e de esgoto é um desafio grande, é antigo da universidade e que precisa se mover de algum modo. Eu diria assim, nós temos conhecimento disso, nós temos a preocupação com isso, e nós esperamos estreitar as parcerias internamente com a nossa comunidade interna e também externamente com os órgãos que tratam mais especificamente disso, de modo que nós possamos efetivamente avançar nesse campo. Muito bem, professores, a segunda pergunta deste bloco. A UFSM é uma universidade acessível? Qual a política da candidatura para a acessibilidade? Nós, dentro dos investimentos, nós pretendemos colocar uma fração razoável, não pode ser prioritário, mas ele tem que estar na linha de ter investimento. Nós, há uns anos atrás, fizemos os projetos para ter acessibilidade de segundo e terceiro piso de vários prédios. Acabamos, deixamos os projetos, não conseguimos dar acessibilidade. Então, nós temos ainda, nessa linha também, um caminho razoável de investimento para fazer, só que tem que ir fazendo. Nós fizemos aquele primeiro investimento de acessibilidade no primeiro piso da grande parte dos prédios. Temos que trabalhar na acessibilidade. Várias barreiras arquitetônicas nós temos ainda no campus, temos que trabalhar nessa linha e vamos trabalhar. Mas, para isso, o que você tem que fazer? Nós temos que fazer um planejamento de curto prazo e um planejamento de longo prazo. Temos expertise todos, curso de arquitetura, nossos técnicos da universidade, e aí entendemos que ela tem que ser acessibilidade encarada como uma necessidade para, daqui a tantos anos, nós termos o campus com alta acessibilidade. Quer dizer, barreiras arquitetônicas e outras facilidades internas na grande parte dos nossos prédios. Agora, são investimentos altos? Também são investimentos altos. Só que você tem que começar a investir. Tem que começar a investir. Não só projetos ou planejamento. As propostas, elas passam para as pequenas barreiras arquitetônicas e depois, especialmente para ter acessibilidade em segundo, terceiro e quarto piso por causa dos laboratórios e salas de aula. E depois íamos evoluindo em outros projetos de acessibilidade. É, nós incluímos na campanha alguma coisa nesse sentido, nos nossos conteúdos programáticos, e nós temos um passivo grande na universidade com relação a isso. E é histórico também. Eu acredito, assim, que nós temos algumas áreas bastante empenhadas nessa questão. Eu posso citar um exemplo do meu centro de ensino, que é o Centro de Artes e Letras, o desenho industrial, particularmente na pessoa do professor Sérgio Brondani, e tem desenvolvido projetos nessa linha, e projetos que, inclusive, ele tem exportado aqui para a região, para outros municípios, para outras instituições. Eu acho que nós temos que ter um projeto arrojado de sinalização para o campus, realmente integrado, eu diria assim, até para os nossos campi na totalidade. E, definitivamente, partirmos para resolver esse problema, que é o problema de acesso a pavimentos superiores nos nossos prédios. Alguns deles são antigos, sequer tem espera para elevador, e já foi feito um projeto sobre isso há tempos atrás, ele depois acabou não se efetivando, mas é evidente que é uma questão que nós temos que retomar. Eu não diria, sim, utopicamente, para resolver tudo, mas precisa caminhar muito nessa linha, e nós estamos, sim, bastante preocupados com essa questão. Ok. Vamos à próxima questão, então. Como os candidatos pretendem tratar a questão do ponto eletrônico para os técnicos administrativos em educação? É uma questão que tem vindo, né? A universidade, assim como duas ou três do Brasil, foi obrigada a adotar por uma sentença judicial, desde 1996, o decreto que o controle de frequência deve ser eletrônico, e as universidades que têm adotado são universidades que têm sentença judicial. Não é ação do Ministério Público. Ele abre uma ação civil pública, o juiz julga e disfaça. O reitor cumpre. Pode até questionar. Mas, fora isso, nós também temos, até lembramos, que junto com esse controle eletrônico, ele vem, houve também, assim, uma série de vantagens que foi, pelo menos, implementadas ou implantadas, onde houve mais essa facilidade. A questão da flexibilização de horário, ela fica muito mais fácil em função desse controle eletrônico de frequência. Você tem outras atividades que nós temos, que ocorreram também após isso, que foi em função da ação do próprio técnico administrativo em educação. Criação de espaços de lazer, de qualidade de vida, em todo esse envolvimento que nós temos com os técnicos administrativos em educação. O decreto, ele, praticamente, desobriga a instituição de cumprir para professores. Então, é um decreto, por isso foi um decreto, foi uma sentença baseada numa ação civil pública levantada pelo Ministério Público. Foi implantado, a universidade já está consolidando esse processo e nós temos que avançar em outras facilidades para nossos técnicos administrativos em educação. Nós temos que definir bem, especialmente diretrizes, capacitação e qualificação dos nossos técnicos e outras questões. Obrigado. Eu acho que essa é uma questão complicada, ela não é uma questão fácil. Ela envolve a sensibilidade dos nossos técnicos administrativos em educação e ela cria, digamos assim, uma situação de uma diferenciação de tratamento entre uma categoria, que é a categoria dos docentes, que é a nossa categoria, e do Dalvan, e que não está obrigada a usar o ponto, ela tem, digamos assim, outras formas de controle de suas atividades, e a categoria dos técnicos administrativos em educação. Nós acreditamos, sim, no diálogo, acreditamos no tratamento mais de perto dessa questão, inclusive com as próprias entidades de representação de classe. Mas temos os marcos legais e não podemos fugir dele. Nós vamos trabalhar, sim, no sentido de tentar harmonizar essas diferenças e compatibilizar os diferentes interesses, sempre preservando o interesse maior, que é o interesse da eficiência e, digamos assim, do bom desenvolvimento da atividade pública que exercemos. Muito bem, professores. A nossa última questão, então, nesta entrevista. Qual a posição da candidatura da Chapa 2 sobre o hospital regional? Como a universidade pode exercer algum papel neste processo? É uma demanda que tem da sociedade local, regional, nosso USM, que é da UFSM, ele tem uma ação grande nesses 46 municípios, mas existe ainda uma demanda bastante, existia, e existe uma demanda bastante grande, toda a área de reabilitação física, de reabilitação da saúde, que inicialmente ele entraria forte. A universidade, se, através da empresa e através da intenção como transformar no hospital escola, se predispôs a trabalhar. Não houve bem esse entendimento, mas a universidade certamente vai estar de portas abertas para qualquer tipo de interação que seja possível, logicamente. Porque, por incrível que pareça, hoje o grande problema do USM é a contratualização dos serviços, porque a verba de pessoal e a verba de investimento vem direto dos ministérios, do MEC e do Ministério da Saúde. A manutenção do hospital, ele vem pela contratualização do sistema, do SUS, que vem do governo federal, passa no estado e praticamente ele mantém os hospitais. Então, se vê que é uma engrenagem também, assim que delicada de trabalhar, porque tem uma grande necessidade. houve a predisposição da universidade via empresa de trabalhar. Não foi aceita. Mas a universidade, certamente, nós como gestores, estaremos atentos, discutindo e tentando equacionar ou ajudar a região como um todo. Como atividade de reabilitação, teria um grande campo de ação na formação do nosso pessoal de saúde e que trabalhe com a saúde? No que depende de nós, nós gostaríamos, sim, de ter agilização desse processo do início das atividades do Hospital Regional. O contrato, o convênio com a EBSER chegou a ser aprovado no Conselho Universitário, mas não foi implementado. De nossa parte, nós somos parceiros para achar a melhor solução. Há questões políticas que têm, algo que nos parece, assim, atrasado o processo, mas a universidade, que tem, inclusive, uma longa expertise de tratamento de saúde, de saúde pública, temos o nosso grande hospital escola, que é o hospital universitário, com uma grande assistência para toda a região, certamente é parceira nesse processo, tem todo o interesse de que o hospital regional logo seja colocado em funcionamento e temos a convicção de que, além daquilo que nós podemos dar em contribuição, não é a partir de atividades nossas a serem desenvolvidas lá no próprio hospital, na extensão de nossas atividades de ensino, de pesquisa. É um hospital importante, um hospital de alta complexidade, especialidade, para atender a comunidade regional e altamente necessário. Ok, professores, gostaríamos de agradecer, então, a participação aqui nessa entrevista. Obrigada. Muito obrigada, professor Dalvan. Muito obrigada, professor Pedro. Nós estamos realizando uma série de entrevistas aqui na TV Campos, em conjunto com a Rádio Universidade, com as candidaturas à gestão para a reitoria da UFSM no período de 2018 a 2021. Continue acompanhando a nossa programação. Obrigada, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho